Fala torcedores rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Fúria Rubro Negra e hoje eu quero agradecer a vocês a um marco muito importante aqui no nosso canal. Hoje alcançamos 70 mil inscritos e eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a cada um de vocês. E hoje vamos reagir aqui ao Mauro César falando do time do Flamengo, que o time tá muito acomodado e dando todo o papo reto aí pra torcida rubro-negra tá ouvindo. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal e bora reagir a esse vídeo que tá muito bacana. Pro César, o que fica de ensinamento pro Flamengo depois desse jogo, Flamengo que perdeu uma grande oportunidade lá na Argentina, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Companheiros, assim, eu de fato, era uma oportunidade de vencer numa situação... O Flamengo nunca venceu o Racing, né? São cinco jogos, quatro empates e uma vitória do time argentino. São poucos jogos, mas nunca conseguiu derrotar esse adversário. Mas pelo contexto, o Racing desfalcadíssimo, ainda perdeu o Rojas no dia do jogo, também lesionado. Jogadores suspensos, cinco jogos recentes pelo campeonato argentino, quatro derrotas e um empate. Ou seja, o time vinha mal, vem mal, né? Ainda ficou com um homem a mais no primeiro tempo, então se ofereceu ali uma possibilidade de uma vitória. Uma chance maior de uma vitória. Mas eu acho que o time é um time ainda muito acomodado. Eu não falo do técnico, a única coisa que você não pode falar do São Paulo é que ele é acomodado. Eu quero ficar quicando na beira do campo feito um louco, acomodado, preguiçoso ele não é. Eu não acredito que ele chegue para o jogador e fale, ó, troquem passes de forma estéreo, indefinidamente, e não façam gol. Não deve ser essa a instrução. Não é para isso que ele treina o time. Isso me parece óbvio, né? Mas os jogadores, eles se acomodaram no segundo tempo, especialmente, né? Foram 45 minutos com um homem a mais. Uma vantagem do placar adquirido no primeiro tempo ainda. E o time não martelou, não buscou ele ter usado muito a palavra contundência. Não houve essa contundência para fazer um 2x0 meio que liquidar o jogo ali. E aí aconteceu a expulsão. Muita gente acha que ele deveria ter tirado o Wesley, porque ele já estava com o amarelo. Eu penso que toda vez que o jogador toma o amarelo no primeiro tempo, se o técnico for trocar, ele vai queimar, todas, eu não digo, mas metade ou mais das suas substituições no primeiro tempo. Porque o jogador toma cartão no primeiro tempo. O jogador tem que saber também se comportar. E o Wesley, embora seja muito jovem, ele é muito estabanado. Então, precisa ser orientado, tem que ser treinado. Já contra o Botafogo, o pênalti, que para mim não houve também, foi marcado, mas foi com ele. Entre outras situações que defensivamente ele é bem afoito. Mas é inerente ao jogador jovem. O time, o elenco tem três laterais direitos. Dois estão fora de combate. Mateuzinho e o Varela. Então só tem ele, o Wesley, para jogar. Então, acho que assim, o resultado foi frustrante pelas circunstâncias. Mas, para efeito de classificação, não deve ser nenhum problema. Porque vai jogar em casa com o Racing, vai jogar em casa com o Alcas. E o próximo jogo é fora com o Yublense, que jogando em Concepcion, no Maracanã, ou em Plutão, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. É o time mais fraco do grupo e joga numa cidade que não é dele, sem tanta torcida. As possibilidades de vitória, acho que são bem razoáveis ali. O jogo vai acontecer ainda nesse mês. Então, acho que não é esse o problema. A grande questão do Flamengo é que as pessoas acham que tudo vai funcionar maravilhosamente bem, de forma imediata, com a chegada de um treinador. Se você comparar os cinco primeiros jogos do Jesus, eles foram piores do que os cinco primeiros do São Paulo. Ele teve uma eliminação da Copa do Brasil para o Atlético. Teve uma goleada de 6x1 no Goiás, como ele teve também agora no Maringá, uma goleada de 8x2. Tem esse ponto aí em comum. Mas tem uma eliminação, tem uma derrota para o Bahia. Para o Bahia foi do sexto jogo, perdão. Mas tem uma eliminação, tem um empate com o Corinthians, fora de casa, que pareceu muito com o empate de ontem, empatar com o Corinthians em Itaquera. Aliás, o único técnico recente do Flamengo que não venceu em Itaquera foi o Jorge Jesus, porque quando lá esteve foi 1x1. Ele estava 1x0 no Corinthians, o Gabigol empatou o jogo. E depois perdeu o jogo para o Emelec, que foi um jogo que quase tirou o Flamengo da Libertadores, em que ele também foi muito questionado porque ele escalou o Rafinha no meio campo. E não deu certo. E aquilo ali, nossa, foi um enxurrado. Depois disso ele se acertou, porque não é em quatro, cinco jogos que você resolve. Eu já falei e vou repetir aqui. Se você olhar a tabela do Brasileirão, tem cinco times ocuparam as cinco primeiras posições, onde todos eles têm técnicos que trabalham há mais de um ano. Isso não é coincidência. Não é coincidência. Se você pegar o primeiro jogo do Voivoda contra o Crato lá em 2021, o Fortaleza não jogava o que joga hoje. Pegar o Fluminense, quando chegou de volta o Fernando Diniz, o Ganso não estava jogando o que estava jogando hoje. Se você pegar mesmo antes do Abel Ferreira, quando o Palmeiras decidiu o Campeonato Paulista com o Vanderlei do Xemburgo ainda, em cima de quem foi feito o gol de empate do Corinthians, jogado do Jô? Do Gustavo Gomes, que hoje é considerado o zagueiro histórico do Palmeiras. Por que? O Palmeiras não era esse Palmeiras de hoje. Por que o Palmeiras de hoje é mais forte? Porque tem um trabalho bem feito que leva tempo. E as pessoas acham realmente que o São Paulo vai chegar lá e com a varinha mágica vai fazer plim, com o seu mago Merlin e tudo vai ficar maravilhoso. O time vai jogar como uma máquina, não vai. Pô, só cortando o Mauro César aqui, cara. Mas, porra, teve técnico aí que foi contratado pelo Flamengo, que, pelo amor de Deus, né? Qual? Domenech. Você vê que poderia deixar um ano que não ia fazer um bom trabalho. Paulo Souza, agora o Vitor Pereira. Vitor Pereira tava fundando o Flamengo, cara. Já os outros times, igual o Fernando Diniz voltou pro Fluminense, ele já era conhecido do time, né? Não tinha feito um trabalho tão ruim. O técnico do Fortaleza, que agora me fugiu o nome, o cara no início pode ter sido ruim, mas depois foi mostrando um bom trabalho, um bom desenvolvimento. Coisa que é diferente dos treinadores ruins que passaram pelo Flamengo. Não é assim que funciona. E os jogadores têm que ser mais cobrados, de fato. Mais questionados. Ele pode ser questionado também pelas escolhas. Acho que isso é normal. Críticas pontuais, as escolhas do técnico, estratégia, substituições. Acho que cabe tudo isso. Mas o entendimento de que não vai funcionar um time de uma hora pra outra, acho que tem que existir. Achar que a simples troca vai fazer tudo. O Flamengo fica nesse recomeço eterno. E isso por culpa da diretoria, que permite isso, e não dá sustentação a treinador nenhum. Parte significativa da torcida, especialmente a rede social, que é a Flamimimi, que acha que nunca está nada bom, e parte da imprensa também. Que acha que só porque os jogadores são bons jogadores, são ótimos jogadores, o elenco é caro, que só isso basta. Se isso bastasse, o PSG era campeão do mundo. Campeão europeu, campeão de tudo. Não basta. A montagem de uma equipe não passa só pelos nomes, e até pela qualidade dos profissionais da comissão técnica. Depende de trabalho, de tempo, de um mínimo de paciência. O que realmente parece que não existe. É muito repetitivo ter que falar isso, mas a gente falava com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, com o Dorival, com qualquer um. E aí tem a memória fraca das pessoas. Não, com o Dorival o time jogava bem. O time não jogava bem com o Dorival há muito tempo. O último grande jogo foi em setembro na Argentina contra o Vélez. Setembro, estamos em maio. Maio. Ou seja, estamos mais próximos de setembro de novo do que de setembro do ano passado. Que é porque faz um ano. Foi o último grande jogo. E foi por acaso também na Argentina. Depois disso, o Flamengo não fez grandes jogos. Alguns razoáveis, bons, outros péssimos. E ainda assim foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Mas de lá pra cá já vinha num declínio. E aí tentam recomeço com um técnico, aí manda embora. Agora um outro técnico, aí em cinco jogos tem que ser uma maravilha. É impossível, isso não vai acontecer. E como bem lembrou o Piperno, o Renato Gaúcho teve um início fulminante. Por quê? Porque não foi um recomeço de trabalho. O Renato pegou um time que tinha conteúdo dos técnicos anteriores. Fez alguns pequenos ajustes. O time pensou ser um pouco mais objetiva, definir as jogadas mais rapidamente. Mas o que houve com o Renato é que os jogadores que desfalcavam o Flamengo eram muitos. Na reta final do trabalho do Rogério Senne, eles voltam justamente quando o Renato o assume. O Arrascaeta, por exemplo, ele volta no último jogo do Rogério, entra no segundo tempo contra o Atlético em Belo Horizonte, o Flamengo perdeu esse jogo, e ele perde um gol feito para o Arrascaeta, que era o gol de empate. Foi 2x1. E ali, aquela derrota tirou a demissão do Rogério Senne. Ou seja, ele já tinha voltado, jogou ali, depois começou a jogar, aí voltou o Gabigol, o Everton Ribeiro, os caras estavam na seleção, jogador machucado voltou. Aí, de repente, o Renato tinha o elenco toda à disposição, praticamente todo ele, que não estava à disposição de ser o antecessor. E o time tinha as memórias de coisas boas com o Senne, com o Jesus e com o Domenech também, especialmente com o Domenech do ponto de vista ofensivo. O time criava muito, embora tomassem muitos gols. Então, o Renato fez ali alguns ajustes, aquele discurso motivacional dele, a história do DVD, funcionou por um breve período. Porque quando vieram os desfalques novamente, por mais uma data FIFA, e os problemas de lesões que são inerentes a uma temporada pesada, como é aqui do Brasil, ele não encontrava soluções. E aí o Flamengo foi definhando, taticamente, tecnicamente caindo, e foi se arrastando até o final da temporada. Ah, mas decidiu a Libertadores, por duas razões. Uma pela qualidade do elenco, e outra porque teve um caminho mais facilitado. Tivesse enfrentado adversários mais difíceis, provavelmente não teria chegado nem àquela final. Mas teve um caminho mais fácil, teve sorte de encontrar alguns adversários que não eram tão desafiadores assim. Aí foi avançando, foi avançando. Ainda assim, perdeu os três títulos, aí perceberam que o Renato não era o técnico dos sonhos, como imaginavam aqueles mais iludidos, que esqueceram o 5x0, esqueceram todos os fiáticos anteriores. Então é preciso um pouco de calma. Até na passagem do Renato, eu lembro do jogo mais mentiroso de todos, que foi um 5x1 no São Paulo. O São Paulo faz 1x0 no Maracanã, o Bruno Henrique faz o gol que é anulado, aí baixa lá um caboclo do Bruno Henrique, ele faz três gols. Ele resolve o jogo, assim, em poucos minutos, em cinco minutos ele faz três gols. Aí o São Paulo, que é um time com... É um clube cujo os times, né, tem sido de baixa autoestima, pela jejum de títulos e tal, tive várias situações, que o São Paulo toma um soco, ele tomba, né, ele vai a nocaute. O São Paulo foi nocauteado. Aí o Fluminense fez quatro, fez cinco. Aí quem fez cinco? Nossa, que massa. O jogo não foi nada disso. Não foi nada disso. O jogo virou-se de uma hora para outra. Pô, o Renato é um gênio. Não era nada genial. Era o crespo aí do técnico de São Paulo, naquela oportunidade. Então essas avaliações muito imediatistas são, acho que, um sério problema do nosso futebol e no Flamengo ela se agrava por conta desse contexto, que eu ainda acho, sempre que os maiores responsáveis são os dirigentes, porque não bando com ninguém, técnico nenhum. Todos esses cinco que estão liderando o campeonato passaram por crises e cobranças em algum momento. Questionamentos, porque ninguém fica um ano no flat ali, só vencendo. Vai ter uma eliminação aqui, um probleminha ali, mas enquanto outros clubes mantêm os seus profissionais, o Flamengo não. Ele fica na tentativa e erro eternamente. Nenhum treinador no Flamengo, vencendo ou perdendo, teve a tão desejada sequência. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Vanderlei Luxemburgo. Ele concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, apresentação oficial do Luxemburgo no Corinthians. Opa! Coloquei o som aqui. E é isso aí, galera. O Mauro César deu o papo aí sobre esse momento do Flamengo. Jorge Sampaoli no início de trabalho, né? Sei que a torcida é um pouco impaciente, mas vamos confiar, porque é diferente do trabalho de Paulo Souza, do trabalho do Domenech, do trabalho do Vitor Pereira, eu vejo um Flamengo totalmente diferente na mão do Sampaoli, cara. Um Flamengo mais consistente, um Flamengo com mais vontade de jogo. Eu acho que o único defeito do Flamengo no momento, cara, é o tanto de gols perdidos. Gols que matariam o jogo e trariam a vitória. Eu acho também que ele tem que parar de insistir um pouco com o Vidal no meio de campo, porque o Vidal mata ali o meio de campo. Porra, poderia colocar o Igor Jesus O Pulgar ontem, parece que ele entrou fazendo a função que o Gerson faz, cara. Se eu não me engano. O Pulgar ontem jogou muito bem, se apresentou muito bem ao ataque, entendeu? Ayrton Lucas ontem voou no jogo, apanhou demais para os jogadores do Racing, entendeu? Na minha opinião, o Flamengo, na mão do Sampaoli, é outro Flamengo. Está jogando bem. Não está chegando a vitória por detalhes, por gols perdidos e por gols desperdiçados por parte dos atacantes e dos demais jogadores. Creio eu que possa dar tudo certo. Vamos deixar o homem trabalhar, vamos confiar. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias de eras do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!